Se você comprou uma Sony ZV-E10 e não tem nem noção de como faz para ligar esta câmera, esse vídeo é para você. Acompanhe aí. Olá, eu sou o Gil Carvalho e nesse canal falo sobre câmeras, falo sobre microfones e faço tutoriais como este aqui, que é o nosso primeiro tutorial da série dedicada a esta câmera da Sony, a Sony ZV-E10. A nossa série chama-se Tutorial para Iniciantes da Sony ZV-E10. Vai ser uma série com vários vídeos, todos de graça, onde eu vou mostrar como você faz para operar esta câmera e você vai sair sabendo tudo, absolutamente tudo, sobre esta fantástica câmera da Sony, a Sony ZV-E10. Porém, sem perder tempo, este nosso primeiro vídeo é o vídeo de como você liga pela primeira vez a sua Sony ZV-E10. Ou seja, nós vamos mostrar como você coloca a bateria, como você coloca lentes, cartão de memória e as configurações iniciais da Sony ZV-E10. Então, se você estiver interessado, acompanhe o vídeo até o final, que este vídeo é bem legal. Vamos lá. Muito bem, quando você compra a sua Sony ZV-E10, se você comprar o kit básico, ou seja, aquele que só tem o corpo da câmera, você vai encontrar a câmera, você vai encontrar a bateria, vai encontrar este deadcat, vai encontrar a alça de pescoço e você vai encontrar este conjunto de fonte, cabo de força e cabo USB. Caso você tenha comprado a versão que venha com o kit de lentes, você vai vir acompanhado aqui na sua Sony ZV-E10 da lente 1650. No meu caso, eu tenho esta lente aqui de 24mm, que é uma lente que eu utilizo em uma outra câmera minha. Então, disso tudo aqui, o que você vai precisar para iniciar, para ligar pela primeira vez a sua Sony ZV-E10? Então, você vai precisar da bateria, vai precisar da lente para acoplar na sua câmera, vai precisar do conjunto aqui de carregador. E eu vou deixar aqui na descrição um vídeo mostrando como é que você monta este conjunto e utiliza ele para carregar a sua bateria, porque a bateria inicialmente vem com pouca carga ou nenhuma carga. Então, você tem que carregar primeiro utilizando este conjunto aqui. E você vai precisar de uma coisa que não vem com a câmera, não vem com o kit, que é um cartão de memória como este aqui. Então, agora eu vou partir do pressuposto que você já carregou a bateria. Muito bem, o passo número um, então, é nós virarmos a nossa câmera aqui pela parte de baixo e aqui você vai ter o compartimento de bateria. Então, você vai simplesmente abrir aqui. Percebam que a bateria tem um contato nesta parte. Lá dentro do compartimento você tem a posição certinha para você colocá-la. E aqui você tem esta alavanca, que é uma trava. Então, você vai colocar a bateria por aqui e travar. Percebam que deu esse clique onde travou a bateria aqui. Pode perceber que ela não cai. Em seguida, você vai pegar o cartão de memória. Esse aqui é o nosso cartão de memória. Aqui na Sony ZV-E10, você coloca o cartão virado com a etiqueta virado para dentro da câmera. Então, você coloca e aperta. Apertou, o cartão fica fixo lá. Colocamos o cartão de memória e trancamos aqui o nosso compartimento de bateria. Reparem que a Sony ZV-E10, ela vem com esse protetor do sensor. A proteção, a tampa protetora do sensor. Então, aqui você tem a tampa do sensor. Mas, antes da gente tirar essa tampa, nós vamos aqui, então, tirar essa tampa traseira da lente. Então, aqui na lente, você retira esta parte de trás. Vem aqui e retira também a tampa do sensor. E aí, você perceba que na lente tem um pontinho branco. E aqui também no mount ou na baioneta, como popularmente o pessoal fala, você também tem o pontinho branco. Então, você alinha pontinho branco com o pontinho branco da lente com a parte da frente e gira no sentido horário. Perceba que dá um giro e você tem a lente devidamente travada. Para destravar a lente, se você precisar, você vai apertar este botão que está aqui, aperta o botão e gira no sentido anti-horário. A tampa da lente, você aperta aqui e retira a capa protetora. Muito bem, o nosso próximo passo aqui é você abrir o visor LCD. Ele abre desta forma. Por que você precisa abrir? Porque você vai fazer as primeiras configurações iniciais utilizando o LCD. Muito bem, feito isso, você volta aqui para a parte de cima da sua câmera e você tem a chave liga e desliga. Este aqui, on, off. Você então coloca na posição on, que vai estar ligando a sua câmera. E aí você tem, num primeiro momento, os menus de configuração, o menu inicial de configuração da sua câmera Sony ZV-E10. Muito bem, essa primeira opção do menu aqui é o idioma que você quer que a câmera fique, ou seja, as opções de menu em que idioma você quer. Por padrão está em inglês, mas você pode vir aqui e escolher a opção português. Para fazer isso, você vai utilizar aqui nessa rodinha, funciona como setas de direção aqui, essa rodinha. Então você pode vir aqui, tocando para baixo, e chegar na opção português. Uma vez escolhida essa opção, você vem aqui e aperta esse botão central, que funciona como um Enter. Então se eu apertar o botão central, ele funciona como um Enter. Em seguida, ele pede para você definir a área, ou seja, o fuso horário, onde você vai ter as definições de data e hora. Então aqui, perceba que já está em português, o menu. Então você toca novamente aqui, aperta novamente essa parte aqui, e por padrão vem como Nova York-Bogotá. Ou seja, o fuso horário vai pegar o horário de Nova York, que não interessa a nós que estamos aqui no Brasil. Então nós temos que, usando aqui, apertando aqui desse lado da rodinha, nós podemos ir chegando perto do Brasil. Nós temos aqui Santiago, St. John's e Brasília-Montevidéu. Percebam que temos Brasília-Montevidéu como opção. Então esta é a nossa opção, o nosso fuso horário. Tocando aqui, pergunta se você quer utilizar o horário de verão. No caso aqui, eu não quero. Vamos alterar a data e hora, que aqui está por padrão não definido. Então eu vou navegar nesta opção, apertar o botão central para dar o Enter. E aqui percebam que nós estamos com a data em 1 de 1 de 2021. Eu vou colocar a data de hoje, que é 17 de 3 de 2023. E para tanto, como já está selecionada a primeira opção, eu venho aqui e escolho o número 17. Para eu ir para o lado, basta ir para o lado aqui, na rodinha, o número 3, que é o mês de março. Em seguida, o ano 2023. A hora, vamos colocar a hora exata do momento. No caso aqui, está no padrão de 24 horas. Então, 15 e 36. É o horário que eu estou aqui no momento. Então eu vou confirmar com o botão central confirmado. O formato da data e hora, como eu botei em português, ele já colocou para mim dia, mês e ano. Mas caso você queira colocar de outro formato, você coloca, como por exemplo, mês de ano. Mas nós estamos acostumados com dia, mês e ano. Em seguida, a gente vai para baixo com o botão confirmar e apertamos o botão central aqui. No passo seguinte, a câmera pede para você baixar esse aplicativo, lendo esse QR Code ou então acessando esse site. Esse aplicativo aqui é um aplicativo que vai permitir você transferir fotos da sua câmera para o seu computador, bem como fazer algumas pequenas edições. No caso aqui, eu só vou dar o OK. E com isso, nós saímos das configurações iniciais. Muito bem, uma vez feitas as configurações iniciais, você vai cair nessa tela onde você vai ter a sua câmera ZV-10 já previamente configurada para gravar um vídeo. Percebam aqui o ícone de uma camerazinha, indicando que você está no modo de vídeo. E também vejam aqui o indicador do microfone, da captação, do volume do microfone, também está ativo, mostrando aqui. Então aqui você está no modo de vídeo, porém esse modo que já vem inicialmente de fábrica, ele é um modo totalmente automático. Então a câmera controla automaticamente o obturador, a abertura e o ISO. Mais na frente eu vou fazer um vídeo mostrando as melhores configurações de vídeo, como você altera isso manualmente, para que você possa ter a melhor qualidade de vídeo, alterando os parâmetros de exposição com a sua câmera ZV-10. Porém, já inicialmente aqui nós já podemos gravar um vídeo. Para tanto, você vai ter que vir aqui na parte de cima da câmera e você perceba que você tem o botão de gravação, o botão REC, que é esse botão vermelho. Esse outro botão que tem aqui na frente é o botão de obturador para fotos. Mas inicialmente para você começar a gravar, basta você apertar este botão, que é o botão de gravação de vídeo. Então vamos lá, nós apertamos aqui e começa a gravação de vídeo. Percebam que aqui no LCD a câmera coloca essa moldura em vermelho, indicando que está gravando, o que é muito legal. E você tem a indicação de REC aqui no visor LCD. Aqui na frente da câmera também você tem o que nós chamamos de Tally ou Tally Light, que é essa luz vermelhinha, que eu acho que aí na minha câmera deve estar aparecendo laranja, mas ela é vermelha, mostrando que você está gravando um vídeo, o que é bem legal isso nesta câmera. Para parar a gravação, basta você apertar novamente o botão de gravação e com isso as indicações vermelhas que apareciam na tela desaparecem. Muito bem, agora você deve estar se perguntando, Gil, como é que eu faço para tirar uma foto, para bater uma foto aqui com a nossa ZV-E10, já que ela começa no modo vídeo. Para tanto, você vai ter que vir aqui na parte de cima da sua câmera, repare que ela tem um botão de modo aqui. Tem o botão da chave liga e desliga, mas tem o botão de modos. Então toda vez que você apertar esse botão, ele vai alternar entre os modos fotografia, vídeo e câmera lenta, que é S&Q, Slow and Quick. Muito bem, então estando a nossa câmera no modo de vídeo, você vem e aperta o botão uma vez e você vai para o modo de câmera lenta no primeiro momento. Perceba a indicação S, E, Q e P e ela vai aparecer aqui também, S, E, Q e P. Vamos passar para o modo de foto, que é mais um toque. Aí perceba o ícone que você passa para o modo de foto. Reparem também aqui que entra no modo totalmente automático. Mais na frente aqui no canal eu vou fazer vídeos mostrando as melhores configurações para fotografia para essa câmera. Bom, para tirar a foto, você vem aqui no botão de obturador, que é esse botão aqui na frente, que você aperta até a metade, você vê que o foco trava lá no objeto, e assim que você apertar, você tira a foto. Para você verificar a foto tirada, você toca aqui no botão Play e aqui temos a foto tirada. Reparem que eu posso ver o vídeo também que eu fiz, o vídeo que eu fiz e a foto que eu tirei. Beleza, então agora presta atenção num recado que eu vou deixar para vocês. Aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição, vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira é exatamente a playlist da Sony ZV-E10, onde você vai ver vários vídeos falando tudo sobre esta câmera. E a segunda playlist trata das melhores câmeras para vídeo e fotografia. Então nessa playlist tem várias câmeras que eu já fiz review ou algum tipo de análise aqui no canal. Entre elas nós podemos dizer a Canon SL2, a Canon SL3, a Canon M50 e até mesmo a Canon R7. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.